Uma campanha que conta com a solidariedade da população. O objetivo? Matar a fome de quem se encontra sem nada para comer. Realidade triste, agravada pela pandemia. Essa visão social em estar sempre buscando oferecer algo a mais para a população que possibilitou a união dessas secretarias em propor essa campanha através da solidariedade e através da forma de pessoas que estão em situação de dificuldade poderem ter a sua fome saciada e a sua esperança renovada. A campanha Imunize contra a Fome foi lançada no Paço Municipal de Goiânia pelo prefeito Rogério Cruz. Nós temos visto a necessidade de muitas pessoas por esse momento da Covid perderem seus empregos. pessoas comerciantes fechando a sua loja, seu comércio. Enfim, isso nos entristece muito. Mas isso como nós temos ouvido falar bastante nos últimos dias e temos dito também isso, que não é culpa do governo A, governo B, governo C. Não é culpa de política ou político. Isso é um problema que estamos enfrentando no mundo inteiro chamado a Covid-19. A ação é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Humano e Social, Educação, Comunicação e o Mesa Brasil do SESC Goiás. O presidente do Sindiposto, que esteve no evento representando a Fê Comércio e o Mesa Brasil, explicou essa união com o poder público. O SESC e o Mesa Brasil, eles vão operacionalizar toda essa campanha. Então, ele vai estar lá recolhendo os alimentos nos pontos de vacinação, levando para o depósito do Mesa Brasil e, de lá, ele vai fazer a distribuição orientada pela Prefeitura. Ao todo, serão 80 pontos de coleta. Entre eles, unidades de saúde, escolas municipais e pontos de vacinação no formato drive-thru, onde é realizada a imunização contra a Covid-19 e H1N1. A doação nos pontos de vacinação, como o próprio nome sugere, é voluntária. Todo o alimento arrecadado vai ser destinado a famílias carentes, cadastradas nos centros de referência da assistência social, os CRAS e os distritos sanitários. Já existe hoje um levantamento de cerca de 40 mil pedidos para as cestas básicas. Inclusive, a própria Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, já tem um processo licitatório também para que nós possamos adquirir essas cestas básicas. Mas nós sabemos que essa demanda é ainda maior. Por isso, a iniciativa de nós estimularmos a todos a se solidarizar, a fazer essa doação para que todos aqueles que, porventura, estejam passando fome, possam garantir o alimento na mesa. Estamos dispostos a receber apoio de qualquer pessoa para ajudar outras pessoas que necessitam. Porque temos aqui, na verdade, em Goiânia, grandes nomes, grandes empresários que gostam de colaborar com o social.